Shalom, meus irmãos! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Criador venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje eu acho importante aqui trazer uma reflexão, né? De como que a nossa cultura, como que a nossa sociedade cada vez mais tem revelado a quem verdadeiramente servem, ao Deus do qual elas estão debaixo da autoridade em suas vidas. E não é o Criador dos céus da terra. As obras testificam, os frutos que uma árvore produz testificam em que as pessoas estão alicerçadas. Como na última live que eu fiz aqui no meu canal, as pessoas que estão em espírito obviamente vão produzir o fruto do espírito, dividido em nove partes. As pessoas que verdadeiramente foram renascidas da Rua Hakodesh e do Espírito Santo vão produzir o amor, vão produzir a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. A fidelidade, a mansidão ou o domínio próprio. Então quem verdadeiramente está conectado no Criador irá produzir essas obras. Irá amar ao próximo como a ti mesmo. Irá amar ao Criador acima de todas as coisas. Terá uma alegria indescritível. Uma alegria que não vem dessa terra. Da qual a pessoa se contenta com as coisas mais simples do dia a dia. Pois ela verdadeiramente entendeu qual é o sentido da vida ao estar conectada com o Criador. A fonte de toda a vida. E nada nessa terra preenche mais carro, casa, trabalho, família, prazeres do mundo, prazeres da carne. Absolutamente nada mais preenche essa pessoa a não ser estar constantemente na presença do Criador. Assim como a paz. A paz que excede todo o entendimento daqueles que verdadeiramente estão conectados no Pai. Onde mesmo em meio ao caos, onde mesmo em meio às tribulações, a gente consegue manter uma paz no nosso interior, no nosso coração, no nosso íntimo. Ao estarmos conectados no Criador, por intermédio do teu Santo Espírito. Nós conseguimos ser mais pacientes, mais tolerantes. Nós aprendemos a lidar com o defeito do próximo. Não mais crucificando uma pessoa que erra. Mas entendendo que todos estamos aqui debaixo da mesma condição. Todos somos falhos. Todos estamos suscetíveis ao erro. E nós devemos ser tardios em irar-se. Entendendo que o nosso Criador haja sim conosco. Ele tem misericórdia de nós. Imagina só se o nosso Criador não tivesse paciência conosco. Não tivesse paciência com o nosso tempo de ignorância. Todos nós simplesmente já pereceríamos. Já seríamos consumidos pelo fogo eterno. Mas é devido a sua tolerância. É devido a sua longanimidade. Que hoje nós estamos aqui podendo realizar esse teste. E ainda podendo voltar para a presença dele. Então a longanimidade é outra coisa que atinge. Que faz com que os servos do Pai frutifiquem. A benignidade e a bondade são muito similares. Mas é você fazer o bem ao seu próximo. É você ter o bem, o bom, muito instalado dentro de você. O bem faz parte, o fazer o bem faz parte da sua essência. Não é mais algo que você sente uma obrigação de fazer. Não é algo que você sente um fardo pesado em fazer. Mas servir ao próximo, ajudar ao próximo, estender a mão àqueles que precisam de ajuda. Não é um fardo, não é uma dificuldade. Mas faz parte da sua essência ao você querer exercer essas coisas. Pois você está verdadeiramente conectado no Espírito. Assim como a fidelidade. A fidelidade é a verdadeira fé. Onde não só acreditamos ou professamos com a boca, mas temos nossos corações distantes daquilo que a gente diz acreditar. Mas a gente acredita e além de acreditar, a gente permanece firme, leal e fiel até o fim àquilo que a gente acredita. A gente tem certeza absoluta do que a gente acredita. Não temos sequer nenhuma dúvida do que acreditamos. Que é o Pai em nossas vidas. Que o Criador é o soberano sobre todos. Que é só Ele que pode nos salvar. E que Exu, o nosso Messias, ele pagou o preço de redenção pelos nossos pecados. Sendo o único caminho, a única solução, o único meio que nos leva de volta para casa. Então todos aqueles que verdadeiramente estão conectados no Espírito, produzem todas essas obras. Além da mansidão, que é você ter mais paciência. Que é você sempre responder com brandura. Você sempre responder com amor. Você não se exaltar facilmente. Quando a pessoa vem de uma forma dura com você, você responde com delicadeza. Você responde com brandura. Você não se exalta. Você não perde a razão. Assim como o nosso Messias, ele era manso e humilde, como diz as Escrituras. E bem-aventurados os que agem assim. Pois eles herdarão a terra. E em meio a isso tudo, nós também temos o domínio próprio. Que é você dominar as suas emoções. Fazer que a razão da sua fé seja soberana sobre todas as suas emoções. Mesmo que a sua carne seja inclinada para o pecado. Inclinada para os desejos carnais. Você consegue se dominar. Por quê? Porque é o Pai que te capacita por intermédio do teu Santo Espírito para você dominar os seus desejos. Não é que você nunca mais vai cair. Não é que você não está suscetível ao erro. Mas sim que você consegue fazer com que suas emoções não dominem você mais. Que os seus desejos não tomem mais conta de você. Mas sim que a vontade do Pai prevaleça sobre sua vida. Você renuncia seus desejos para se amoldar à vontade do Pai que te criou sabendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Então todos aqueles que estão verdadeiramente conectados no Espírito produzem tais obras. Fora outras, inúmeras outras obras que testificam todas essas obras que compõem o fruto do Espírito. A pessoa que está na rua Hakodesh tem desejo de orar, tem desejo de jejuar, tem desejo de adorar e louvar ao nosso Criador. Ela é simples, ela agradece por tudo. Ela sempre busca servir ao próximo e sempre busca espalhar as boas novas da salvação. Entendendo que essa mensagem traz vida sobre outras pessoas. Liberta essas pessoas da morte eterna, da escravidão do pecado. Entendendo quão poderosa é essa mensagem. Então tudo isso indica aquele que verdadeiramente está conectado no Pai. A pessoa se desprende do mundo, ela não mais ama o mundo, mas ela ama o Pai e não gosta mais das coisas dessa terra, pois entende que tudo isso aqui é uma mera ilusão e não leva a lugar algum a não ser a morte eterna. E assim é com essas obras da carne que hoje muitas pessoas estão exaltando com essa celebração profana que sabemos muito bem do que se trata. O carnalval, a festa da carne, que não tem nada do Criador, que não tem nada da presença dele, mas é uma verdadeira exaltação a Satanás, as obras da carne, ao pecado no Éden, ao pecado que traz a morte. Então quantas pessoas hoje estão exaltando a carne, estão aí se entregando ao pecado. Muitas delas inclusive estão cravando a sua própria morte espiritual em prol de prazeres momentâneos e ilusórios. Quão triste é isso? Mas tudo testifica o como que a maioria das pessoas infelizmente não querem saber das coisas do Pai. É por isso que a porta é estreita e poucos entram por ela, porque poucos querem pagar o preço. Não é que não foram chamados? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que que poucos são os escolhidos? Porque poucos querem renunciar o suficiente para adentrar pela porta estreita. Pois a porta larga é cheia de regalias, é cheia de recompensas imediatas, é cheia de ilusões, é cheia desses prazeres que momentaneamente preenchem a pessoa, mas depois deixam um vazio existencial gigantesco. Então quão triste é isso? Eu dou glórias ao Pai pelo Pai me libertar dessas coisas e também por libertar diversos outros irmãos. Pois quão ilusória, quão passageira, quão enganosa é essa vida que leva à morte eterna. A pessoa, ela ali, curte seus prazeres momentâneos, não faz ideia das consequências graves espirituais que esses prazeres podem gerar e depois se arrependem amargamente, depois sente aquele vazio interior, pois nada disso preenche o seu interior, nada disso preenche a sua alma. O único que pode preencher a sua alma é aquele que te criou, é aquele que te concede o fôlego de vida diariamente. Então é a ele que você deve servir e adorar, não há outro que você possa servir e adorar. Somente ao nosso Criador, por intermédio do nosso Messias, o único caminho que nos leva de volta para a presença dele. Então quantos hoje aí estão sendo verdadeiros banquetes de demônios, já que estão exaltando o pecado, já que estão cometendo inúmeros pecados que trazem a morte eterna, e isso dá uma legalidade gigante no mundo espiritual, um verdadeiro portal de demônios para que os mesmos se manifestem na vida dessas pessoas. E o pior ainda é ver inúmeras pessoas que fazem tudo que é coisa durante esse período, e depois durante o período da quaresma, acham que pode agradar ao Criador depois de fazer um monte de coisa errada, se abstendo de um doce, de um refrigerante, ou de álcool, mas depois de ter feito inúmeras coisas erradas. E todo ano é sempre o mesmo ouro-boros, todo ano é sempre a mesma coisa. Por que não abandonam essa vida? Por que não dedicam suas vidas ao Criador? Então que a gente faça a nossa parte de alertar. Infelizmente a maioria das pessoas não vão querer ouvir, mas que possamos refletir a conduta e o exemplo do nosso Messias, e Ele sim é o exemplo perfeito para nos modelarmos. Que nós possamos resplandecer a nossa luz diante dos homens, produzindo boas obras, refletindo boas obras, pois elas testificam naquele que estamos verdadeiramente conectados. A pessoa que produz as obras da carne, a pessoa que produz esses frutos que levam à condenação, elas revelam que estão conectadas no inimigo, que estão conectadas apenas na carne. Enquanto que aqueles que produzem essas obras do Espírito, revelam que estão conectadas no Espírito. Não tem como uma pessoa dizer que está conectada no Criador e continuar produzindo essas obras da carne, continuar desejando andar conforme o mundo anda. Devemos desejar e ansiar por andar como cidadão celestial, não sendo dessa terra, mas estando temporariamente nessa terra. Entendendo que aqui nós somos apenas peregrinos e forasteiros. E a pátria que nos aguarda é muito mais gloriosa, muito mais rica, que toda essa ilusão de mundo aqui que só leva a perdição e não leva a lugar algum, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, as concupiscências dos olhos, tudo isso leva a perdição eterna. Aqueles que amam o Pai, esses sim é que serão eternos, esses sim é que permanecerão até o fim, esses sim é que serão resgatados na segunda vinda gloriosa do nosso Messias Yeshua, da qual muitos se espantam, mas sim, ela está próxima, ela é real, ele voltará em breve, está muito perto dele voltar. Arrependa-se enquanto é tempo, dedique a sua vida ao Pai, se volte ao Criador, pois ele está esperando de braços abertos para te receber. Ele ainda te dá chances, há tempo de você se aproximar dele, há tempo de você abandonar essa vida de pecado que não vai te levar a lugar algum, que apenas te traz esse vazio existencial muito grande. Ainda há tempo de você se arrepender, ainda há chances para você, mas saiba que a volta de Yeshua, a volta do nosso Messias, ela é real, ela vai vir. Muitos se espantam, muitos não querem que isso aconteça, mas vai acontecer. E aqueles que não se arrependerem terão uma grande surpresa, e se arrependerão amargamente dessas escolhas que fazem. Mas é isso que o Eterno venha nos abençoar grandemente, xalão a todos. E aguarde que nessa semana farei uma live no meu canal acerca dessas obras da carne, só demonstrando esses pecados que levam à condenação e o quão grave eles são. Mas é isso que o Eterno abençoe a todos.